O que é o Flávio Moura? O Flávio Moura, mas o Toquinho já botou para baixo, no double leg, é isso aí. E o Flávio Moura também já ganhou lá no Bitet Combat, lá do Capixu, lá. Um evento muito grande, esteve em Natal lá. Ele arrebentou lá e finalizou o Capixu, numa guilhotina. Para o amigo assinante identificar, o Rosemar Toquinho está por cima ali, calção preto, detalhes vermelhos nas luvas. E o Flávio Moura, calção vermelho, detalhes azuis. Já tomou uma grande queda aí o Flávio, já está por baixo, Toquinho com a guarda passada. E o Flávio também fez a penúltima luta do Paulo Filho, né? O Paulo foi a luta principal da noite, né? Diz que esse sonho ninguém vai tirar dele. Rosemar Toquinho, atleta da BBT. BTT. BTT, perdão. Já foi para o braço aí, foi para o braço tentando esticar muito bem para o braço. Mas o Flávio já está dando bate-staca aí para bater. Mas o Toquinho está girando para a perna, hein? Girou para a perna, já botou na chave de calcanhar. Está no calcanhar, opa, pegou. Pegou, pegou, pegou. Pegou, solta. Solta, Toquinho, solta. Toquinho acho que só deu mais uma investida ali porque o Flávio tentou dar duas pedaladas na cara, entendeu? Exatamente. Não pedalada, desceu com o calcanhar na cara do Toquinho. Por isso o Flávio voltou para o pé dele de novo. Foi isso que aconteceu. Tomou a advertência do juiz que não vale calcanhar na cara. Desceu com o calcanhar na cara. Está certo o Shaolin. Muito bem, muito bem. Mas aí o Toquinho já foi para arrebentar também, arrebentou o joelho dele. Mas ali, bicho, está sentindo muito o joelho aí o Flávio. O Flávio é um casca grossa, tem muitas lutas. Mas desceu com o calcanhar, foi punido. Certo o Shaolin. Parabéns aí, Toquinho. Já está na final também, pronto para a próxima luta aí. Vencedor. Finalização. A 1 minuto e 21 segundos do primeiro round, Rosimar Valhari.